Olá, o meu nome é Ana Júlia, eu tenho 19 anos, atualmente eu tô fazendo faculdade, uma dupla graduação em Neurociência e Ciência da Computação na Borden College, que fica na parte da Nova Inglaterra, no estado do Maine. Eu sou de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e no início eu nem sabia que eu queria fazer tecnologia ou alguma área parecida. Na minha perspectiva, assim, antes eu queria seguir na área da saúde, mas tudo isso mudou quando eu conheci a OBT, que é a Olimpíada Brasileira de Tecnologia. A OBT é uma Olimpíada muito especial, porque ela une talentos diversos que crescem juntos, técnico-matemático, social e conhecimento gerais, e juntos eles constroem uma solução para algum problema na sua comunidade e prototipam uma solução aplicativo. E aí eu fui encontrando pessoas que tinham interesse e a gente foi formando uma equipe, e aí a gente começou, assim, todo o desenvolvimento da ideia, o protótipo, a aplicação. Depois disso você é avaliado pelo seu protótipo, e depois dessa parte de avaliação você é convidado para a semana EAT, que é a Escola Avançada de Tecnologia. E aí a nossa equipe, a Neurotex, foi selecionada para essa etapa em específico, só que a gente não tinha condições financeiras, assim, o suficiente para conseguir ir até São Paulo, participar da Olimpíada. Então eu enviei um vídeo para a Nuri e para o pessoal do Alfa, enquanto eu sonhava em estar lá, e depois desse vídeo eles conseguiram me fornecer financiamento para participar da EAT. Eles têm acesso, na semana EAT, eles têm mais de 60 oficinas com institutos de pesquisa, com empresas de ponta de tecnologia e com uma parceria muito forte que a gente tem com o MIT. Essa Olimpíada, especificamente, faz com que os jovens trabalhem em equipe e pensem em soluções reais para problemas reais. Então isso para o MIT faz total sentido, é muito do que a gente faz com que os alunos pensem lá dentro. Durante o final, a finalização da semana EAT como uma das premiações, a gente ganha uma imersão completa no MIT e a gente pode entender um pouco mais sobre como eles trabalham com tecnologia lá, sobre como as tecnologias estão influenciando o panorama global. Quando você enxerga em outra pessoa aquilo que você quer ser, você percebe que tudo é possível e que pode ser possível. Então esse momento de aprender com outras pessoas e de interação foi e é muito importante para mim até hoje. Com essas parcerias, a gente consegue oferecer para essa garotada coisas incríveis, experiências incríveis e que quando eles voltam, eles já não são a mesma pessoa. Eles voltam com uma perspectiva muito mais amplificada. Por muito tempo eu me senti sozinha na parte da área de tecnologia e eu não queria que outras pessoas se sentissem desse jeito. Então eu comecei o processo de iniciar uma embaixada do Alfa lá no Rio Grande do Norte, que consistia em ensinar crianças de escolas públicas um pouco mais sobre tecnologia. Então eu espero muito continuar colaborando, utilizando o meu conhecimento para colaborar com o bem do mundo e criar soluções, inovações para ajudar as pessoas com tecnologia. Música